Teflon Vocês me falaram que ali atrás tinha mais um baú Eu tava lendo nos comentários Então bora ver se eu acho E por algum motivo eu consegui deixar meu jogo em Full HD, cara Eu não sei se é possível isso, mas eu acho que eu consegui deixar em Full HD Tipo, ele tá... O Godfarm 1 Collection, ele só roda em 720p E daí por algum motivo tá 1080p Mas eu sei que tipo, não vai mudar muita coisa a qualidade É, eu não consigo passar pra ali Eu não sei onde vocês me falaram que vai ter um baú Eu não sei se eu já passei por ele ou se eu ainda vou passar Mas vocês me falaram que tem um baú que eu deixei pra trás Mas tudo bem, não vai fazer muita falta Sobre as séries, pessoal, eu queria comentar aqui rapidão Se você não quiser ouvir isso, dá uma puladinha aí Só que é informações do canal, tá? Eu vou ter que falar em todos os vídeos de todas as séries Em um vídeo só, no caso Não vai atrapalhar muita coisa, mas eu vou ter que falar em todos Porque meu público é variado, né? Uns assistem umas séries, outros não Então vou ter que avisar em todos eles Bom, se você não quiser ver isso, pula uns dois minutinhos pra frente aí Que é nóis, beleza? Bom, então vamos lá Quem quiser ouvir, é nóis Sobre as séries Como vocês notaram, tá cheio de séries no canal Então, eu tô postando vídeos muito frequentes Por exemplo, hoje eu vou postar dois de Godfarm Porque já tá um tempinho já sem Godfarm, né? Porque eu comecei a dar muita importância pro Watch Dogs Que eu tô me divertindo demais no jogo O jogo tá muito bom mesmo Apesar de ter lá seus defeitos, né? Que todo mundo viu e tudo mais Tá muito bom, dá pra se divertir demais nele E agora que ele vai ser no PC Vai ser melhor ainda, tá? Porque eu consegui baixar ele no PC e tal Ei, maravilha Bom, então E como tá cheio de séries no canal Eu quero terminar as principais primeiro, tá? Eu quero terminar as maiores primeiro Que seria o Watch Dogs Que eu vou postar vídeos longos E provavelmente dois por dia, tá? Sempre que eu postar Watch Dogs Provavelmente vai ter dois por dia De Watch Dogs Mas também pode ter alguma outra série variada Tipo um Watch Dogs Depois é quatro, tá ligado? Sempre meio dia e meia e seis horas, tá? Ou cinco e meia, onze e meia Sempre nesse horário Só você olhar o canal nesse horário Se não aparecer nada na subbox, beleza? E... Bom, sobre a do... O Minecraft amplificado E o Duplo Survevendo Eu dei uma pausa no Duplo Survevendo Eu e o Gado O Gado já voltou A gente deu uma pausa Porque eu tô com muita série no canal Quando a gente acabar O Watch Dogs GTA V Ou eu acabar O Watch Dogs GTA V A gente vai continuar De boa as séries, ok? As séries que vão ficar mais no aguardo Vai ser God for O E Resident Evil 4, tá? Que a gente vai fazer um pouquinho mais devagar É, vídeo de vinte minutos e tudo mais Esse aqui eu vou fazer uns vinte e cinco minutos Por causa do tempo do... Do... Que eu tô falando aqui com vocês, tá? Pra vocês não perderem nada Só pra deixar vocês avisados, tá? Eu odeio fazer barulho com a boca Porque meu microfone tá captando Daí ficam uns estralhinhos Desculpa, pessoal Eu sei que dá agonia na maioria de vocês Escutar som de boca da pessoa, tá ligado? Bom, então... Eu acho que é isso, tá? Esperem um pouquinho o Duplo Survevendo O Minecraft amplificado, tá? Logo, logo ele vai virar tipo Um dos principais do canal Vai ter vários vídeos de Minecraft amplificado sempre Eu sei que o meu maior público é de Minecraft amplificado Então... Aguardem um pouquinho, tá? Não precisam ficar perguntando todo vídeo não Que eu vou gravar ele ainda Só que com menos frequência dos outros Pra gente acabar logo, entendeu? A intenção é acabar os outros logo Até porque eu tô louco pra acabar logo o Watch Dogs Porque, cara, eu tô gostando demais do jogo Eu quero prosseguir logo nele, entendeu? E... É isso, tá? Bom, eu já terminei de dar os avisos Se você pulou o vídeo É nóis Se você quiser ficar um pouquinho mais informado É só olhar aí atrás E beleza, vamos prosseguir Aqueles baús que tão ali atrás A gente vai pegar eles mais pra frente Daqui a pouquinho E agora eu tenho que lembrar Onde é que a gente tem que ir primeiro A gente tem dois caminhos aqui, ó Esse paradão aqui não dá pra passar Exatamente Não dá pra passar Então bora subir primeiro Eu não lembro quantos caminhos a gente tem que pegar antes Eu acho que... Não, a gente tem que pegar o lá de baixo primeiro Lembrei Bora pegar o caminho daqui de baixo primeiro E aqui vai ser tipo um bônus Aqui, se não me engano, vai vir... É, vai vir inimigos Fuck! Toma! Tá Opa, já? Ah, que lindo Ah, era pra eu ter apertado o quadrado Vacilei Tá bom, já morreu Beleza, foi bem fácil Ó, mano Ainda tô com a mãe do Godfell, ó, velho Só chupa, velho Opa, aqui vai ter um baú Tá, então A gente teve que vir aqui Opa, corvo um iron Very nice A gente teve que vir aqui embaixo primeiro Pra abrir esse... Abri Pra abrir esse portão aqui Porque senão depois a gente vai ter que dar uma puta de uma volta, cara Então É muito chato Bora prosseguir, então Curei, tô subindo As escadinhas lá que a boss Isso aí é uma coisa que ficou boa no Godfell 2, né Tem menos escadas Menos 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 escadas Porque mais é no gapling Gapling Sei lá como é que fala isso E aqui vai vir mais inimigos Ô, maravilha Tá, bora no quadrado, 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 quadrado Pra jogar eles lá longe Não dá pra jogar Beleza Beleza, joguinho Ah! Era pra você ter subido Seu viadinho Viadinho Aí, morreu Nice Quando a gente joga um em cima do outro Com esse lance do yo-yo aí, véi Dá muito dano Quase tomei dano Ó lá, ó A gente faz a... Ah, não, não, não Puxa, isso eu defendi Nossa, velho Isso é muito like a pro, véi Bora no... No super ele... Toma! Ah, como eu adoro esse combo, velho Opa Isso vai ser o último Ah, todo mundo já morreu, cara Que chato Tá, e agora a gente vai pegar lá os negócios, né Agora o Curetor sobe a parede lá E que a boss com a mão Tá, vai vir mais um inimigo Vem cá, tiozão Não! Ah, achava que eu ia morrer Vem cá Bora no bolinha sempre Porque o bolinha é o mais fácil, tá ligado? Já morre logo Já deram pra um HPzinho Tá, agora a gente vai subir aqui Pula aqui em cima É, agora E dá pra gente pegar nossos bolzinhos Olha só que maravilha Aí a gente tá meio que recompensando Aqueles orbs que a gente perdeu No... Nas mulheres lá, né Pra gente dar umas Cunheco, cunheco, tá ligado? Nossa, e falar nisso, velho O que deu de comentário de nego Ah, velho Porque não mostrou os peitos das mina Ah Mostra os peitos das mina Mostra o peito da mina, velho Que isso, mano Calma, velho O nego tá muito, muito Tô obcecado pelos peitinhos Das mulher lá do vídeo, velho Eu até ia Ia aconselhar um Um site pra eles interessante Ver vários Vários Peititos Mas aí, né O YouTube não deixa Não deixa passar link Mas podem ver lá embaixo, velho Tá uma Desgraça aqui dali, mano Eita, nóis Aí aparece o O... Ah, triângulo Triângulo Bolinha Boa Bora tentar não tomar dano nessa parte Ah, sério O bicho bugou ali Tem que derrubar eles assim Morre, morre logo Beleza Ah, droga Ah, sério Desculpa o barulho do controle Porque é tipo assim, tá ligado Tá, caiu um monte Nossa, tem mais, velho Tá bom, vem cá Quando a gente bate uns assim, ó Vai dando danos de baixo também Ou não Vai? É, não dá danos de baixo Acho que é só no God for 2 Sei lá Tá, eu não sei se já é pra descer aqui Não Bora continuar A gente vai pulando aqui Eu creio que eu desescalo o bagulho com a mão, tá ligado Tipo, no musgo, assim Cabulosamente Toma Desce A gente aperta a bolinha só uma vez Só isso, só dá uma porrada Só que daí dropa menos orbs, tá ligado Como vocês podem ver ali O nosso Rage of the Gods Já tá enchendo Eu quase falei Rage of the Titans Só que é... Daí eu tô no jogo errado, né Vem cá Vem cá Filha da mãe Tá, bora pular pra cima Vai, vai Minha gata tá subindo o meu colo Nesse exato momento Espero que ela não bugue o meu fone, tá ligado Falei lá, Tisha Como é que anda? Quer dar um oi pro pessoal? Dar um oi pro pessoal, mano Ela não fala miau Minha gata é muda Brinks Cara, ela tá me dando cabeçada Tipo Porra Ai, peraí Rapidão Deixa eu só tirar ela do meu colo, mano Chega pra lá Vem cá, gata Eu tenho uma gata Ela é Latisha Eu já mostrei ela já em alguns vídeos E um deles foi um unboxing Do meu astro Do meu fone de ouvido, no caso E quem quiser ver, mano Só dá uma olhada aí Talvez eu coloque a anotação aí no vídeo Belezinha? Pô, então você já sabe, né Hoje vai ter vídeo 11 horas Meio dia E hoje 6 horas Sai outro vídeo de God for War Tô tentando postar dois Sempre que possível Então Aperta R2 aqui Caraca, meu Kratos é muito forte, velho Em pensar que ele é um humano Mano, né Tipo Tudo bem Tem os parentescos dele ali, né Tudo mais Agora descer Não precisa da escadinha, mano Só pula lá de cima Urp Tá, agora dá pra gente prosseguir Porque A estátua caiu Caiu totalmente calculada ali O bicho derrubou Sabendo que ela ia cair aqui A cabeça dela ia voar pra cá E daí ia dar pra gente subir Tudo calculado Perfeitamente Quando ele tava empurrando ali Ele calculou Ah, não Você não Não precisava vir você, moça Precisava sim Vem cá Toma Toma Mesma estratégia do Filha da puta Não 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 vai me Pretificar Pega, pega, pega Pô Mesma estratégia do Dos 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 minotauros Bem tranquilo Bora prosseguir então Ah, falando em minotauro, né Opo, de lá subiu Ah, não deu pra pegar ele Tava muito longe Sobe Boa, garoto Ah, não deu pra pegar de novo Ai Sobe Boa, subiu os dois O bom O God for 1 Eu acho que não dá pra fazer isso aí No God for 2 Mas o God for 1 Os monstros quicam Daí eles sempre ficam no al O Kratos fica voando Eu não sei se isso aí foi mal Planejamento Que eles fizeram isso aí Sem querer Mas a minha estratégia é muito boa Cara, que eu acho bem interessante Tipo, eu gostei, tá ligado Apesar do Kratos ficar voando Toma A gente passa bem facilmente Sem muita dificuldade Agora a gente tem que derrubar isso aqui, né Porque tá Sei lá, tá cagando Um bagulho ali Isso aqui também Não sei se isso aqui É, tem que quebrar também Beleza Pra seguir aqui até que é bem fácil O som do jogo tá tão baixo Que eu tô me sentindo sozinho Tipo, eu tô me sentindo falando Muito solo, tá ligado Tô carente, vê Me helping Opa, subiu Pou Acho muito legal o jeito Com o Kratos Sighs aí Kratos Sighs como se fosse um yo-yo Nos bichos Em todas as situações Au Tomei esse dano, não Não foi legal isso Bora só no quadradão mesmo Bora matar ele só no dano Às vezes eu gosto de matar ele só Na base do dano, assim Velho, é legal E aí, pessoal Qual é a série que vocês mais estão gostando do canal? Que vocês mais acompanham, assim Que vocês esperam mesmo Pra ser postado Eu acho que muita gente vai falar R4 E... E eu acho que um bom público vai falar Também o do Watch Dogs Apesar de ser bem novo Eu acho que já tem um pessoal aí Já que tá gostando bastante da série Sério mesmo, pessoal Eu aconselho a todo mundo aí Que não tá jogando o jogo Só porque, tipo Ah, não tem Ou qualquer coisa de gênero Joga lá, velho Só por, sei lá Assiste só por assistir, tá ligado? Tenho certeza que vocês vão gostar muito Tanto do jogo Quanto do vídeo em si Quando você se diverte no vídeo Automaticamente o vídeo fica melhor, tá ligado? Se diverte muito, assim O God Forer eu também me divirto Todas as séries do canal Só que, tipo É um jogo que eu nunca joguei, tá ligado? O God Forer eu já joguei e tal E eu nunca antes de jogar Porque é um jogo perfeito Ó, bora descer aqui Bora ser bem sapeca Porque senão esses bichos aí Iam aparecer lá e tal A gente não vai precisar fazer isso Ah, perdi o combo Fuck Morre, 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 morre A gente turnou as blazes, né? A gente turnou as fracas Tudo bem Agora é a parte legal Eu tenho que ter cuidado Pra não apertar X Porque se a gente aperta X A gente cai, mano Isso é triste, velho Eu, quando jogava God Forer 2 E eu voltei a jogar God Forer 1, velho Eu vi Sempre que eu subia na corginha Eu já apertava X, já Porque X é como se fosse um impulsozinho Pro coelho andar mais rápido Vai, cai Beleza Out Beleza Se quiser que fosse um titã Eu já teria morrido, já No God Porque é muito mais difícil O God Forer 1, pra mim É um dos mais difíceis da série É o God Forer 1 E o 2 É, o 2 também O 2 é mais fácil Vocês lembram, né? Do meu detonado, né, pessoal? O detonado que eu parei É... Eu falei os motivos Que eu parei aquele detonado lá Apesar de pouca gente conhecer Eu falei todos os motivos, tá? Vai, 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 vai Beleza Na época eu falei os motivos De um vídeo Que eu lembro até que a tela Era preta Tipo, era só eu falando O vídeo tinha, tipo, uns 20 minutos Mas era porque eu pedia desculpa E tal Porque eu ia parar e tudo mais Foi na época que eu comprei Minha Playstation 3 Que a gente não recebia dinheiro Do YouTube, entendeu? Aí daí Eu tive que comprar Com a minha mesada E tipo, eu recebia muito pouco De mesada, tá ligado? E tipo, eu tive que juntar Tipo, um ano inteiro Pra comprar meu PS3 Talvez até mais É, foi mais Com a ajuda da minha mãe, tá ligado? Eu juntei, tipo, uma partezinha Bem pequena Aí daí minha mãe foi lá E me ajudou no resto Aí daí Quando eu comprei meu PS3 Eu fiquei naquela Ou eu jogava Playstation 3 Ou eu fazia a série Do God of War Tá ligado? Aí daí eu não, né cara? Um jogo que eu já zerei Várias vezes Tava pro detonado Ou Meu Meu Playstation 3 Que eu, tipo, ralei Tanto pra conseguir Aí daí eu fui pro Playstation 3 Aí daí Por eu ter parado Essa série Olha só que maravilha Foi a série que Tipo, foi o meu detonado Que mais deu visualização Tipo, todos os itens dele Tem cerca de De Cento, duzent Cem e duzentos mil views Tá ligado? Visualizações Tá, agora o nosso objetivo É abrir essa porta aqui Vocês estão vendo, né? O que eu tô fazendo Tô comentando aqui Tô fazendo Pela primeira vez Eu consigo fazer duas coisas Ao mesmo tempo Sem falar um montão de merda Tá, beleza O jogo basicamente Mostra pra gente O que é pra fazer Minha cachorra Tá latindo Desculpa aí Se der pra ouvir ela Fazendo Uau, uau, uau Mas tudo bem A gente pegou tudo, né? Eu acho que a gente pegou tudo Só temos dois poderes Até agora Tá, agora a gente vai Simplesmente tacar Esse bagulhete lá na porta Já que ela é de madeira Ela provavelmente vai abrir, né? Então vamos lá E agora bora ser bem espertão Eu lembro dessa tática aqui No detonado que eu fiz Na Elite BR Se liga, se liga Uau Agora é só a gente Derrubando os minotauros Com o próprio arco, mano GG Eu só não sei se dá tempo De ele chegar aqui Eu acho que dá tempo De um dele chegar aqui, hein? Caraca Bora ser rápido Uma coisa que eu acho bem ruim É porque a gente perde alguns orbs Aqueles orbs que estão lá na frente A gente vai perder Bora lá pegar os orbs Bora passar aqui Bem rapidão por ele, ó Falou, aí Beleza Peguei os orbs Agora bora passar bem rapidão Por ele de novo Não sei como é o último Eu vou te levar assim, ó Ah, filho da mãe Só levanta, vai Nossa, ele meio bugou ali, véi Que bug foi esse? Beleza Ah, foi tranquilo Tá, liberou outra escada Pô, tem mais uma passagem Pra cá que eu tô vendo Ah, nós Aqui foi a de onde a gente veio, né? Tá, então bora prosseguir Aqui em cima É, aqui em cima tem algo Beleza Pode ter sido esse lugar aqui Que vocês falaram pra mim Que tinha baú, né? Pro topo da escada E nosso objetivo é lá embaixo? É Ah, eu dei quando a câmera tá assim, véi Eu não sei o que tem na frente Uh, na agonia Ah, eu lembro dessa parte Hum, interessante Tá, deixa eu dar uma olhadinha Rapidosa no tempo do vídeo Porque eu não tenho dois monitores Aí não rola Tá, 17 minutos Dá pra gente prosseguir E até o próximo checkpoints Tá, bora só quebrar esses jarginhos aqui Dá pra gente fazer mais coisa nesse vídeo Bastante coisa, na verdade Vamos nessa, então Se liga onde é que ele vai pegar Find my temple to the east And I will show you how to murder a god Kratos bem safadão, mano Deixa eu ver aqui se ela é real Beleza Bom, essa parte aí é bem de boa Eu não lembro muito bem o que ela fala Eu espero que vocês tenham escutado um pouco Porque eu também não consegui escutar, tá ligado? Se eu tivesse escutado um pouquinho Eu tinha entendido um pouquinho mais Mas beleza, então Vamos prosseguir Nosso Rage of the Gods tá quase no máximo Pois é, pessoal Nossa saga basicamente inteira Vai ser pra derrotar esse Esse pequenino aí Olha só o tamanho dos carinhas perto dele, velho E tão jogando flecha nele, tá ligado? Tipo, se eu fosse eu, mano Já tá muito longe daí, velho Sério mesmo Não tem como O flechinho das aí não vai fazer a menor diferença nele, tá ligado? Eu tenho um tornado ali em cima dele Sei lá que bosta aquela Parece um buraco negro God of War I haven't forgotten you Por isso que você fez Essa cidade vai ser Pois é, mano Pois é, mano Kratos tá Sanguinário pra pegar esse bicho de novo Não tá ligado Cara, o Kratos é muito pequeno perto dele Meu Deus do céu Eu acho que a gente seria a sujeira do dedão dele, tá ligado? E não dá pra gente cair Olha o tamanho da lua comparado com ele Brinks Caraca, tem uma lua ali, velho Eu juro que todas as vezes que eu joguei God of War Eu nunca notei aquela lua ali, velho Mas beleza Bom, a gente pode prosseguir Eu não vou salvar o jogo agora Eu vou salvar mais pra frente Tem alguma coisa aqui? Nossa, ele tocou uma bola ali, velho Ih Bloqueou a nossa passagem Será que vai ter alguém aqui? Não Então bora prosseguir A gente vai ter que passar pra cá, né Porque ele bloqueou a nossa passagem E agora ele deixou a gente preso Olha só que maravilha Bom, nessa parte que eu lembro A gente vai ter que Ai, 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 ai A gente vai ter que parar Os bichos aqui em cima Beleza, foi fácil Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Kratos Vai Não creio nisso Eu errei tanto esse meu rolamento aqui Que deu até raiva Vem cá de novo A gente vai ter que trazer eles pra cá Aquele baú ali de magia Ó, 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 ó A gente petrifica eles aqui em cima E vai lá Beleza, agora vai dar de boa Beleza, facinho Aquele baú ali de magia Que tem ali do lado Ele é infinito, tá Pra gente ficar quantas vezes Quanto tempo quiser nessa parte É meio tenso, mas tudo bem Tá, bora pegar isso aqui Uhuhu Pegar um pouquinho de vida, tá ligado? Esse sanguinário Então eu não vou fazer isso daqui Muitas vezes no jogo Acho, acho pá Ó, a Athena já falou ali Já que a gente tá com o poder do Do, do sanguinário ali Tá Poderzinho AP Tá, agora a gente vai entrar Em cada portinha dessa Mas eu acho que eu vou fazer isso aqui Tudo em câmera rápida Senão o vídeo vai ficar, tipo, gigantesco Porque essa parte é bem chata Em questão de ficar pegando itens Tá ligado? Então vamos lá A gente vai ter que abrir Praticamente todas as portinhas aqui Pra pegar os itens Os orbes que tem aqui dentro Tô com mania de falar itens Me desculpem É porque em quase todas as séries Que eu tô fazendo É itens, tá ligado? Eu já não gosto de foal É baúsa, né? Mas beleza Eu acho que eu já vim aqui A gente vai ter que olhar Todas as casas Em todos os lugares Pra olhar todos os itens Baús, etc Olha isso que a gente já olhou Tá, beleza Tá, bora tentar Opa O que eu fiz? Tá, o poder da medusa Não tem poderes nas górgulas, né? Que era meio óbvio isso Nas medusas, né? Então Minha tentativa foi feia Eu pensei Na gente fazer Tipo, pra passar rapidão A gente só ir Petrificando elas E vazando, tá ligado? Já que não dá Bora matar elas sim Rapidinho Isso daqui é um pouquinho Mais fácil de fazer No modo normal, né? No modo Nos outros modos É mais difícil um pouco Porque elas Esquivam mais Tá, os arqueiros Do God of War É um tipo de arqueiro Bem tranquilo Porque eles É bastante flash, velho Tá, beleza Só não gosto das flechinhas Que explodem Mas tudo bem Tá, beleza Prossegui aqui Bom, eu vi que O feedback dos meus vídeos De Watch Dogs No caso, estavam caindo Eu falei lá com vocês E... Realmente estavam caindo As views E daí o pessoal falou Que não estava aparecendo Na box de muitos de vocês Então, pessoal Logo, logo Então eu vou fazer uma data Pra cada vídeo Vou avisar em cada série Igualzinho eu tô fazendo Dessa vez Não vai ser agora Porque a gente vai ter Que terminar essas duas séries Beleza? Porque... Como eu expliquei lá no início Tá tendo muita série no canal E fica complicado Eu ter um ritmo De postagem de todas elas juntas Então a gente tem que acabar duas E depois vai manter Eu vou conseguir manter Tudo tranquilão A organização do canal E daí a gente vai poder ter Vídeos, tipo, sempre Das séries que tiver Com muita frequência Entendeu? Se você gosta mais de uma série E não gosta muito da outra Tente só respeitar mesmo as outras Por questão de... Muita gente tá... Todas as séries estão tendo Tipo, quase o mesmo feedback Então... Só o Minecraft Só que tem absurdamente mais Mas é porque É meu maior público mesmo Normal Mas é só questão de respeito mesmo Respeitar as outras séries aí Que daí todo mundo Sai ganhando Certo? Bem tranquilo E claro, né Não deixem de apoiar os vídeos, né Like, favoritos, tá Ajuda bastante Eu sempre falo isso aí Meio que rindo Porque... É basicamente Uma das únicas coisas assim Que eu preciso pedir, tá ligado? Porque senão eu sei Que muitos de vocês não lembram e tal E... Eu sei que é chato, tá ligado? Ter que ir lá Dar um like no vídeo Apesar que é coisa rápida Mas... Sei lá Muitos de vocês eu sei que não gostam Dá um like no vídeo Se você gostar, claro Se não gostar, dá um dislike aí Se possível, avisa o porquê Nos comentários Eu sempre tô lendo Tente ser amigável Com... Com respeito Porque... Você falta com respeito Provavelmente... Tipo, se você não dá respeito Provavelmente eu também Não vou dar respeito pra você Tá ligado? Mas eu tô tentando sempre ignorar O pessoal que fala mais merda assim Mas eu tô ficando bem chateado Quando eu leio qualquer coisa do gênero Até porque caiu bastante O número de... De trolls E nosso HP foi upado Finalmente Que maravilha Tchau 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 Tchau